E agora a gente muda de assunto para falar de receita. A nossa dica culinária de hoje é uma torta de bolacha. Diversidade. Esta é a palavra-chave para a família Vanderlinde, que mora na Serra dos Índios, em Presidente Getúlio. As vacas leiteiras fazem parte da primeira atividade da família. Ah, faz. Desde que nós casemos, sempre tivemos umas vaquinhas para tirar um leitinho para vender para cravil, para sobrar uns trocos no final do mês. Tem alguma coisa na lavoura ainda, a gente planta milho, soja, né? Planta matéria-prima para fazer o pão de milho também. Esta segunda parte a gente explica agora. É que há sete anos ele e a esposa decidiram abrir na propriedade uma panificadora. Os produtos que antes eram exclusividade da família, passaram a ser uma importante fonte de renda. Começou uma brincadeira, assim, uma pedindo um doce, outra também. Nós já estávamos, assim, meio com problema de saúde para trabalhar na lavoura, né? Aí começaram a fazer umas encomendas de bolo e doce, foi indo. E daí resolvemos comprar um forno maior, daí comprei uma batedeira de pão grande, uma amassadeira, e fomos, daí, na feira livre, daí. Comecemos a vender lá em Presidente Getúlio, e daí, aqui, no interior, aqui, casa em casa. Os ketotes são de encher os olhos, e muitos deles com ingredientes da propriedade. Por isso, a filha do casal foi para a cozinha ensinar um deles, onde o principal ingrediente é a nata caseira. Meu nome é Elesiane Vanderlinde, eu moro na Serra dos Índios Presidente Getúlio, e eu vou ensinar a fazer uma torta de bolacha caseira. Aprendi com a minha prima, ela que me ensinou, e ficou muito famosa. Os ingredientes para a receita mais famosa da Serra dos Índios são, para o creme, dois potes ou 700 gramas de nata, um leite condensado, e dois pacotes de bolacha de leite, e para a cobertura, um creme de leite, e 120 gramas de chocolate meio amargo. São dois potes de nata. Uma caixinha de leite condensado, e bater até olhar o ponto. A Elesiane bateu por cerca de um minuto. Agora nós vamos montar a torta. O creme ficou bem cremoso. Daí em diante, não tem segredo. Uma camada de creme, outra de bolacha, até quase encher a travessa. Para fazer a cobertura, a Elesiane derrete o chocolate meio amargo em banho-maria, e depois mistura o creme de leite. Agora vamos colocar o chocolate, que se chama ganache, e vamos espalhar por cima da torta. O que é bom é fazer ela um dia antes, que nem foi feito hoje à tarde, começou amanhã à tarde, amanhã de manhã também já pode, mas deixando um dia de descanso, ela fica mais gostosa. Elesiane, conta para a gente então, quais são os teus planos? Você tem intenção de continuar o negócio dos teus pais? Quais são os planos? Tenho vontade de continuar sim, tenho interesse, gosto daqui, gosto de ajudar eles. E gosta da culinária também? Gosto da culinária. Então vamos experimentar, e agora eu vou dar a missão para a Ana, que trabalha na Prefeitura de Presidente de Getúlio, dizer se ficou bom ou não. Então eu adoro essa torta, né? Muito bom. Gosto de leite puro, de produtos produzidos na propriedade, muito bom mesmo. Com a sucessão familiar na propriedade garantida, receitas de tirar o fôlego e o capricho nas mais diversas atividades, a família Vanderlinde é um exemplo. É na faixa de 300 pão por semana e uma faixa de quase 400 roscas. Fora as rosquinhas e as bolachas, né? E bolos daí por encomenda. Não é muito fácil não, mas a gente, com o jeitinho, vai dando, vai organizando as coisas. Já temos três funcionárias que ajudam e a filha daí, né? A gente gosta disso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto